Desafio de um Pistoleiro Versão Marshmallow, São Paulo Desafio de um Pistoleiro 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 Se inscreva no canal 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 Perdoe-me, senhor Meu nome é Jesse Landon Este aqui é meu irmão Brad Ouviu falar dele? Acho que não, senhor Esta é uma cidade muito pequena Estamos procurando uma pessoa Disseram que podíamos achá-lo aqui Como se chama, senhor? Frank Morgan Eu não conheço ninguém com esse nome Não minta pra mim Todo mundo conhece Frank Morgan Por que está tão quieta essa porcaria aqui? Eu quero música Onde pensa que vai, mocinha? Fique aí e dance Será que é tão estúpida Que não entende o que eu digo? Eu disse pra dançar Deixe-me em paz Morgan, é você? Pois bem, você é Frank Morgan Meu nome é Jesse Landon Este é meu irmão Brad Já sei quem são Ou o que querem? Queremos saber se você é mesmo muito rápido, Frank Sabe o que é engraçado? Eu acho que meu irmão é um pouco mais rápido Não precisamos fazer isso Eu pago uma bebida Eu bebo depois Não faça isso Você vai morrer Vocês dois Assim que ele tocar na arma Vocês estão mortos Ele é quem vai morrer, moça Eu vi você contando vantagem para o balconista Você é mesmo muito rápido, garoto Mas não o bastante Não cometa esse erro, por favor Por favor Não lhe dê ouvidos Ele quer assustar você Você consegue Você consegue Você é mais jovem e é rápido Olhe, ele está velho, não vê? Olhe pra ele, ele está amarelo Ele tem medo de você Ele está morto de medo Porque acha que cavalgamos do Kansas até aqui Para que você Pudesse registrar seu nome na história, certo? E então O que vai ser, você ou ele? Vamos, atire Agora, atire Vamos lá, garoto Vamos, agora Era apenas um garoto Oh, não Tenho visto miseráveis como você por toda a vida Não, 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 Morgan Espere, espere Vou lhe dar uma chance Eu não sou pistoleiro Meu irmão, sim Era um pistoleiro Ele nem era meu irmão de verdade Ele era meio irmão Já acabou Por favor Pegue sua arma Não Vamos Devagar Não, Frank Bem devagar Por favor Não Por favor Engatilhe Não Não Esta é a sua chance Por favor, Frank Levante-se, maldito Levante-se 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 Frank, pare Levante-se Levante-se Ah, maldição, maldição. Talvez amanhã, quando ele morrer, já estejamos indo para o sul. Vamos achar uma cidadezinha cheia de cadelas. O que acha? Vamos achar uma cidadezinha. Vamos achar uma cidadezinha. Um telegrama. Agora não, Benito. Mas precisa ser agora, Rosa. É coisa urgente. O quê? Meu Deus. Não. Frank, Frank. Acorde. Você está sonhando. Acorde, Frank. Me largue. Quem é? Benito. Quem? Benito. O que quer? estou cego. Cego. Tudo bem? O que é que você quer dizer? Era o Benito, Frank. O que ele queria? O Benito? É. Nada. Ele veio até aqui nesse calor para nada. O que está acontecendo, Rosa? Já disse, Frank. Nada. Eu preciso ver se eu posso... Rosa! Aqui. É para você. Vai acabar descobrindo de qualquer jeito. Pegue, Frank. Pegue isso e leia. Leia! Nunca mais vou voltar. Nunca mais vou ver você. Eu vou voltar. Frank, seu gringo maluco. Minha irmã disse para eu não me apaixonar por você. Morgan, seu miserável! Volte aqui! Seu miserável! Volte aqui! Seu miserável! Volte aqui! Ai... Ai... Take care of yourself, Cigón. Ai... Take care of yourself, Cigón. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tira o gesso, hein? Eu posso ajudá-lo? O que tem em mente? O que tem em mente? O que tem em mente? Olá, Linda. Frank? Está bonita. Obrigada. Você ainda usa... Isto? Você foi ferido? Os malditos ficaram piores do que eu. Eu ouvi falar. Não acho graça, Frank. Não, não é? Não. Você não mudou muito. Eu sinto muito. Não esqueça. A garota de vestido amarelo é minha. O quê? A garota de gesso no braço. Ela é minha filha. É. Se parece com você quando eu tinha 17. Ela sabe ao meu respeito? Não. E eu não quero que ela saiba, Frank. Fique sabendo que ela tem um pai que a ama como se fosse a própria filha dele. Ela não precisou crescer pensando que o pai dela um dia iria tombar morto na rua. O que quer, Linda? Por que me mandou este telegrama? Estou com problemas. Meu marido... É dono do armazém geral. É o xerife temporário. Ele é um homem bom, Frank. Mas está no lugar errado. Como assim? Três bandidos vieram à cidade há algumas semanas e tentaram roubar o banco. O xerife foi morto. Todos estavam... Atirando em qualquer coisa que se movesse. A cidade foi a loucura. Meu marido tinha uma espingarda. Eu nem sei se ele realmente chegou a atingir alguém. Mas quando tudo acabou... Todos o convenceram de que ele era, sabe, um herói. Um dos bandidos foi ferido. Fizeram um julgamento e vão enforcá-lo. Jack Morris. Você o conhece? Não, mas conheço o primo dele, o Walt Shannon. O Walt Shannon... Está na prisão distrital. Ele será solto amanhã. O encarregado disse que quando ele sair, virá aqui pegar Morris. Meu marido acha que a cidade o protegerá. Mas está enganado. Ele será abandonado. Shannon vai matá-lo. Acho que não é necessário perguntar o que quer que eu faça. Você é uma mulher e tanto sabia disso. Há dezesseis anos me mandou embora e disse... Que preferia se matar a ter um filho meu. Então eu fui com o rabo dentro das pernas. Só um tempo. Não há como parar. Eu tentei. Eu estava louca quando achei que você podia me ajudar. E não Frank Morgan, o pistoleiro. Me solte. E agora eu nem posso falar com minha própria filha. Me solte, Frank. Não vou matar ninguém para você. Maldito, eu quero que me solte. Tenho pena de você. Você já está morto. Posso ver isso em seus olhos. Eles eram tão cheios de vida. Mas agora... Você só tem uma coisa para esperar do futuro. Ser morto numa rua qualquer. E sem ninguém para chorar por você. Você já está morto. Você já está morto numa rua qualquer pessoa. Você já está morto numa rua qualquer pessoa. Ele morreu porque você está morto. Mas agora eu estou de novo na rua. E aí? Entra aqui, seu amigo. Nossa! Peraí, estou preso. Você vai acordar todo mundo. Desculpe. Quer que o Jordan entre aqui com uma espingarda? Não. Onde é que você esteve, afinal? Esperando que sua mãe chegasse logo em casa. Minha mãe foi a algum lugar? Foi. Onde? Como é que eu vou saber? Spud, para! Para! O que foi? Não fique bravo. Eu não estou. Olha, no ano que vem estaremos casados e não teremos de parar. É. Nunca. É. Spud. Conta-me como é o Morgan. O quê? Frank Morgan. Como é falar com ele? Ah, Kristen, eu vou explodir a qualquer segundo e você quer saber do Frank e Morgan. Que bom. Ei. Estou curiosa. Conta-me. Ele tem uma pistola corte. Ele pegou o gatilho. Não, 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 não. Eu não quero saber disso. Como é que se sentiu quando falou com ele? Sentiu medo? Você é louca, sabia? Por favor, conta. Está certo. É, ele mete medo. É como naqueles livros de pistoleiros. Ele tem controle total. Ele se move como uma mola bem apertada. E ele vê tudo. Entende? Tudo mesmo. Os olhos dele são realmente estranhos. Assim como os seus. Ele é o dono do mundo. Ele é o Senhor do Universo. Poe um pouco mais para cima. Vai. Eu vou começar a pregar. Segura-me aqui, me ajude. Segura-me aqui. A CIDADE NO BRASIL Sou muito grato, amigo. Por quê? O Sr. Morgan não fiz nada. Ah, escute-me. Eu sei que eu não sei. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. É sempre bem-vindo em minha casa. Isto é para você. Muito obrigado. Espero vê-lo de novo. Ei, olhe. Onde você vai, Morgan? Está indo embora. O quê? Está indo embora. Tenho certeza. Estou dizendo. Parece que Jordan fez a coisa certa, não? Jordan, ele está indo embora. Eu estava no estábulo. Está indo embora. Quem? Morgan. Como disse que faria? Tenho certeza. Vem ver, então. Onde será que ele foi? Um homem como esse, ele sabe. Qual é o problema dela? Eu também não sei. Vamos, temos que trabalhar. Uma coisa devemos ter em mente. Nunca dê as costas para uma amiga, porque você poderá precisar dessa amiga em outra ocasião. A lealdade é uma virtude que deve ser cultivada. Não. Caiu do cavalo, não é? Quer dar uma volta comigo? Não. Está com medo, garotinha? Não sou uma garotinha e não tenho medo de você. Com certeza tem. Está morta de medo. Até parece. Desce. Meu rei! Volte aqui! Cuidado! Cuidado! Não me machuque. Por favor, não me machuque. Não vou machucar. Não vou machucar, Marotinha. Pare de me chamar assim. Eu tenho 16 anos. Meu nome é Kristen Yarnel. Ah, é? Vou encontrar. Vamos, Jordan. Ele deve estar longe. Vamos. Eu prometo. Meu pai, verdadeiro, era o Major do Exército de Stonewall Jackson. Mas ele morreu na Batalha de Bull Run. Eles deram a ele todo tipo de medalha, sabe? Todos o adoravam. Ele foi o herói mais corajoso de todos, mas... ele morreu antes de eu nascer, então eu não o conheci. E a mamãe não fala muito dele. Mas sabe de uma coisa? O quê? De vez em quando eu sonho com ele. Eu quase posso ver seu rosto. E algumas vezes eu falo com ele. Mesmo estando morto. Acha que é loucura? Não. Gostaria de tê-lo conhecido. E se pudesse? Como é que eu posso fazer isso, seu bobo? Ele está morto. O Spud acha que é loucura falar com o morto. Ele sempre me diz. Da próxima vez ele vai ter respondido para você. Você conheceu o Spud no salão ontem. O que achou dele? Vamos nos casar no ano que vem, assim que eu terminar o colégio. A mamãe acha que sou muito jovem, mas acho que ela não gosta muito dele. O que você acha? Sobre o Spud? Ele é normal. É, não é? Gostaria dele se o conhecesse de verdade. Sabe, ele treina muito, todo dia. Ele é muito rápido, Sr. Morgan. Talvez tão bom quanto você. Ah, é? Ele acha que pode ter acertado o cara que tentou roubar o banco no outro dia. E vou dizer uma coisa. Assim que Walt Shannon chegar à cidade, acho que o Spud vai matá-lo também. O Spud diz que seus olhos são iguais aos meus. Você acha que são? Por que você me trouxe aqui? Não sei. Deve ter tido uma razão. Não sei. Às vezes faço coisas que não sei explicar. É, eu também. Também sou assim. Olha, acabei. Viu? Dedé. Todos vão começar a me procurar. Acho que sim. Então vai me levar de volta? Sim. O que é isso? O nome de alguém. É o seu nome. Posso ficar com isto? Se quiser. Sr. Morgan. Posso vê-lo atirar? Não. Vamos lá. Todo mundo vai me perguntar por que me trouxe aqui. Não me peça. E tudo o que poderia dizer é que você me deu um pedaço de madeira com o seu nome de ódio. Certo. Eu estou certo! Meu Deus... Meu Deus... Ah, meu Deus! Espud não pode atirar assim. O Walt Shannon consegue atirar assim. Suba. Foi tão rápido. Ele pode atirar assim também? Sim, o Walt Shannon pode atirar assim. Oh, pode descer. Kristen, desça daí. Mãe, eu vi o Sr. Morgan atirar. Entra. Já para dentro de casa. O que disse a ela? Eu não disse nada. Como poderia? Sou morto desde a Batalha de Bull, não estou? Não consegue esquecer este assunto, não é, Frank? Afinal, o que você quer? Não sei. Ficar por aqui alguns dias. Ouvi dizer que uma bela dama vai ficar viúva com uma bela filha. Bem... Me diga. Quando olhe nos olhos dela, você não me vê? Não sei. Ei, Morgan. Lembra-se de mim? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Ei, Morgan. Morgan. Morgan, está vivo? Sim. Estou sim. E, Morgan... Boa. Não, não, não. Você vai me matar? Ouça-me. Meu Deus, ele está perdendo muito sangue. Bem, agora está melhor. Helena, segure bem firme. Preciso que me ajudem. Segurem firme. Certo, doutor. Segurem. Segurem. Segurem firme. Calma, calma. Segurem. Muito bem. Tome. Em faixa, mas não muito apertado. Ele vai se viver, doutor. Não sei. Talvez. Ele é forte como um touro. Juan. O que vai? O que quero, amigo? Tequila. Tome. 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 Vai. A culpa é minha. Eu deveria ter protegido você. Não é sua culpa. É culpa minha. Por um momento, esqueci quem era. Passou por isso algumas vezes, não é campeão. Você tem mais vidas do que um gato, sabia? Eu te conheço. Não diria isso. Já fizemos isso antes. Tirei uma bala do seu ombro em Abilene. Eu lhe agradeço. Por quê? Não acho que tenha feito nenhuma boa ação para a humanidade. Não! 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 Machuquem! Por favor! Ele está aqui! Não! O que você fez com ela, seu miserável? Não machuquem! Responda! Responda, maldito! Não! Solta! Solta! Pare com isso, Jordan! Pare com isso! Eu não quero saber quem você é. Pare com isso, Jordan! Ele está limito! Ele pegou a Kristen da escola, doutor! Calma a boca, expande! E deixa... Solta! Eu não vou machucá-lo! Morgan, se você tocou nela, eu vou te matar. Você me entendeu? E se não for ele? Eu mato! Os ferimentos abriram. Vamos ter que começar tudo de novo. Doutor, olhe! Uma arma! Eu vou para o inferno. A Kristen está bem? Está bem. Está dormindo. Eu não sei o que aquele miserável pensava estar fazendo. Pegá-la desse jeito. Se ele fez alguma coisa... Jordan, por favor, podemos ir embora. Podemos o quê? Partir, pegar nossas coisas e ir embora. Não posso fazer isso. Por quê? Linda, as pessoas contam comigo. Meu Deus! Por que será que de repente todo mundo conta com você? Você confia demais nas pessoas, Jordan? Me escute. Não precisa dizer como eu sou, pois eu sei exatamente como sou. Eu me apaixonei. Assim que pus os olhos em você. Sabia disso? Sabia disso? E prometemos nunca mentir um para o outro. E essa foi a promessa mais importante que fizemos. Jordan, eu preciso te contar uma coisa. Sabe, há muito tempo... Espera. Deixe-me contar a minha parte primeiro. Depois pode me contar o que quiser. O dia mais feliz da minha vida... Foi quando você disse que se casaria comigo. E achei que teríamos uma vida boa... Você, a Kristen e eu. Mas... Uma coisa... Que eu nunca esperava... Acabou acontecendo. O quê? Fantasmas, eu acho. Fantasmas? É. É, fantasmas. É isso. Às vezes, imagino... Se você não se sente da mesma forma que Kristen a respeito do pai. Mas ele está morto, pelo amor de Deus. Este é o ponto, linda. Eu nunca lutei nesta maldita guerra. Nunca tive a chance de ser um herói. Olha... Naquele dia... Após o tiroteio... Todos disseram estar admirados. Jordan, pare com isso. Desculpe, eu não queria chatear. Não, não, não. Por favor, não se desculpe. A culpa não é sua. Eu não entendo. Eu te amo tanto. Você é um homem tão maravilhoso. Será que pode me abraçar? Pode. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Toma uma providência. Toma uma providência. Agora... Escutem. É importante... Estarmos juntos nisto. Por que é tão importante para você, Bob? Quer dizer alguma coisa? Quem? Eu? Não, não estou. Estão dizendo as claras. Você venderia sua mãe para salvar sua pele. Droga, doutor. Eu sou o prefeito. Não estou pensando em mim mesmo. Eu sei o que é melhor para a Red Pine. É. Isso mesmo. Concordo também. Colocamos Peterson e mais duas armas aqui, no alto do banco. E o juiz e mais três armas ali, no lado norte da rua. Quantas armas temos no total? Acho que trinta. Talvez mais. Vamos espalhá-las por toda... Está aberta, Harry. Posso mesmo entrar? O que deseja, Harry? Bom, eu quero entrar. E o que o está impedindo? Bem, na última vez ele quase arrancou minha cabeça e você disse que... Harry, Harry, você pode entrar. Dormiu em cima de um formigueiro? Hã? Sempre que o vejo, você está se coçando. É, certo. Também acho estranho. Eu acho que são pulgas. É, eu acho que tem pulgas. O Tom tem um gato velho no salão e tenho brincado com ele. O que foi? O que quero aqui? O que eu quero? Ah, é... é o Peterson. Bob Peterson e os outros. Eles estão lá no salão. E daí? Eles me mandaram aqui para buscá-lo. Por que é que você não falou logo, Harry? Eu falei, eu falei. Às vezes falar com você é comer ao fundo de uma mina sem uma lanterna. Muito bem, Bob. O que é tão importante? Recebemos outro telegrama do encarregado da prisão esta manhã, Jordan. É sobre Shannon. Ah, é? Aqui está o telegrama. Quer sentar-se? Não, não quero me sentar. Muito bem. Jordan, ninguém quer transformar a cidade num palco de tiroteio. Principalmente depois da violência daquela última noite, é prudente considerar todas as alternativas. Spud e eu estávamos conversando sobre os planos. Eu sei, eu sei. Mas este telegrama muda tudo. Quando Shannon foi libertado hoje de manhã, tinha dois grandalhões esperando por ele no portão. Dois homens. Eles saíram juntos. O encarregado acha que estão vindo para cá. São pistoleiros profissionais, Jordan. Nós não. Conseguiremos dar conta deles se nos unirmos. Acho que é melhor... libertar o Morris. É. O que disse? Que mal ele fez. O dinheiro ainda está no banco. Por que devemos enforcá-lo? Ele matou o xerife. O xerife está morto, droga. Nada vai trazê-lo de volta. Mas agimos corretamente. Poderíamos salvar algumas outras vidas. Meu Deus. Apenas concordaremos em libertá-lo se ele contar ao gênero o que nós fizemos. Ninguém se aborrece. Ninguém se machuca. Alguém já pensou no que pode acontecer se soltarmos Morris? Teremos quatro deles atrás de nós ao invés de três. Ele está certo. Ele está certo. Isso mesmo. Se não ouvir a voz da razão... ...então terá que lidar com isso sozinho. Doutor. Doutor. Gostaria de poder te dar apoio, Jordan. Eu tiro bala das pessoas. Mas não teria coragem de colocar balas dentro delas. Que se dane. Deixe o senhor, Jordan. É melhor, senhor. É o único jeito. É. Eu não estou falando em fugir nem nada. Estou apenas pensando o que poderia acontecer se nós saíssemos daqui. Quer dizer, não tem nada que nos prenda aqui, na verdade. Ou tem? Se ficar, vocês dois vão levar tiros. Morgan disse que o Shannon mataria vocês dois. Nunca mais quero ouvir o nome desse vagabundo em minha casa. Jordan. Fale o sério. As coisas começaram a dar errado assim que ele chegou a esta ansiedade. Eu só não quero mais mortes. Sinto muito. Não devia ter me zangado com você. Mas não posso fugir disso. Seu pai não fugiu. Eu não suporto mais isso. Qual o problema? Isso precisa parar. Aonde vai? Caminhar um pouco. O Sr. Morgan. Está acordado? Sim, estou. Tem alguém aqui que quer vê-lo? A senhora. Espere. Estou. O Sr. Morgan. O Sr. Morgan. Eu não esperava isso. Todos eles desistiram. Deixaram meu marido sozinho. Mas ele não vai desistir. Será assassinado. Amanhã à noite, ele será morto. E a culpa será minha. Eu queria que a Kirsten tivesse orgulho de seu pai. Por isso inventei aquelas mentiras. Por isso contei que você era um herói. E agora Jordan acha que tem que ser igual a um homem que sequer existiu. Deus, o que fez? Eu vou embora com você, Frank. Eu vou contar a Kirsten que você é o verdadeiro pai dela. É o que você quer, não é? Eu sei que é. Foi por isso que a levou ontem. Eu farei qualquer coisa que me pedir se evitar que o meu marido morra. Você o ama tanto assim? Você é o vendedor? Amo. Amo. Você ainda me quer, Frank? O quê? Você ainda me quer? Nem que seja um pouco. Linda. Nem que seja um pouco. Linda. Nos últimos 15 anos, só você me fez continuar vivendo. E mesmo tendo sido tão ruim. Hotéis baratos, whisky falsificado, tequila. medo. O medo. E, no final. O medo sem fim. O medo. De doer as entranhas. Quando ficava muito ruim, eu pensava em você. Você estava muito errada na outra noite Nunca consegui o que quis Só consegui um pesadelo Bastardos loucos vindo de todas as direções Tentando estourar meus miolos Porque eu sou Frank Morgan Rápido como o vento Eu só queria voltar no tempo e começar de novo Foi por isso que vim correndo quando vi seu telegrama Como um garoto com saudades da amada Me desculpe Frank Eu não devia ter dito o que disse naquela noite Eu realmente te amei Te amei do fundo do meu coração E quando você morrer, Frank Eu chorarei por você Eu tenho que ir Eu preciso ir Procure-se cuidar, Frank Eu tenho que ir Música Júlia, você vai para dentro. Veja se tem café. Mãe, olha aqueles moços. E o que é que tem? Venha. Tudo certo, Walt. Não tem ninguém a não ser o balconista. E ele está morrendo de medo lá. Você, vem aqui. Seu nome? Tom. Sabe quem eu sou, Tom? Sim, senhor. Senhor Shannon. Sim. Esses são alguns amigos meus, Tom. Esse é o Boyce. Ele atira pelas costas e é um bêbado, mas pode matá-lo. É, posso mesmo. E esse aqui é... Esse é Júlio. Júlio gosta de cantar. Você não quer ouvir-lo cantar, não é, Tom? Não, senhor. Eu não preciso ouvir-lo cantar, não, senhor. Você tem um juiz ou um xerife por aqui, Tom? É, Jordan Yarnell. Ele é apenas temporário. Você talvez esteja certo a esse respeito, Tom. Agora eu quero... Que vada esse xerife temporário. E que diga a ele... Que Walt Shannon está aqui esperando por ele. Quero que diga a ele que tem... Uma pessoa amiga na cadeia dele. E quero saber o horário das visitas. Isso é engraçado, Walt. Não, não é. Você está certo. Não é engraçado. Não importa o que aconteça, eu amo você. Jordan, por favor. Não pode ir dessa vez, filha. Como assim não posso ir? Você tem que ficar aqui e tomar conta de todos. Jordan, por favor, eu preciso lhe contar uma coisa. Não, eu menti pra você sobre... Não faz nenhuma diferença. Não. Espere. Espere, espere. Você quer me matar? Você quer me matar? Quer cuspir da minha cara? Não! Essa garotinha ama você. Você sabe o mesmo. Então, casse com ela. Mas se você puser uma arma na mão novamente, eu ficarei sabendo. E que Deus me ajude. Vão encontrá-lo e vão matá-lo. Acabo com você. Você entendeu? Eu odeio você. Quero que morra. Ele não vai morrer. Nem vai ter uma dor de cabeça. Vai voltar inteiro. Como você gostaria. E quanto a você? O que tenho? Quantos? Diz... Três, senhor. Certo. Droga. Vai conseguir. Quando eles chegarem na rua, vão tentar se separar. Pegarem Xenon e o que estiver mais longe. Você pega o que estiver mais perto. O mais... perto? Xenon. O mais próximo eu pego. Você pega do lado. O mais próximo eu pego. Ouça. Não hesite. Pelo amor de Deus. Quando eu deixar este rifle cair, você parte o sapato em dois. Não me deixe. Ficar esperando você. Acha que consegue, meu velho? Eu espero que sim. É melhor que tenha certeza mesmo. Ou estaremos mortos... em alguns minutos. Xenon. Pare. Ei, quem será? Conheci a voz. E quem é? Ei, Ward. Venha até aqui. Morgan. Frank Morgan? Droga, Walt. Você disse que seria fácil. Calma a boca. Imagina o que tenha vindo fazer aqui. O que está fazendo aí, Xenon? Se masturbando, é? O que me diz, Frank? Faz um bom tempo. É isso, hun. O que está acontecendo? Tá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Frank estará apoiando Yarnel. Mas está sem condições de se apoiar. Não é Frank. Por que não desiste? Por que você não faz isso? Não atire, eu estou desarmado. Estou sem balas, estou sem balas, estou sem arma. Não tive intenção, foi um erro. Foi um erro. Não atire, por favor. Não atire, eu imploro. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ele acabou de ir. Matou todos eles. Que coisa. Ele é muito rápido. Eu sinto muito. A espingarda falhou e eu fiquei com medo. Pegue meu cavalo. O senhor tem caminhos misteriosos. Misteriosos uma ova. Foi um milagre. Percebe, seu juiz? O senhor tem um milagre e você, o senhor tem um milagre de onde está na terra. E o senhor tem um milagre de onde está na terra. Adeus, linda. Christian, tenho que lhe falar sobre o seu verdadeiro... Não, 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 não. Do seu jeito é melhor. Não, não, é. O que tem meu pai verdadeiro? Por que você matou o Shannon? Por que fez isso? Não sei... Às vezes faço coisas que não consigo explicar. Estão muito parecidas com você. Mãe, mãe. Ele a chamou de linda. É verdade, filha. Como é que ele sabia o seu nome? Eu o conhecia... Há muito tempo. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Meu Deus. Eu sinto muito. Eu sinto muito, foi sem querer. Eu sinto muito, foi sem querer. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Amém. 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 Amém.